Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que foi ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. 18 horas a gente entra no ar e fica até 18h30 mais ou menos com vocês para responder as perguntas que vocês nos mandam aqui para o programa. São todas elas relativas aos direitos que nós temos. Nós temos vários direitos, né? Então é sobre elas que nós respondemos. E eu já vou colocar aí na tela os endereços para que vocês possam mandar as perguntas de vocês. Vocês podem mandar para o nosso e-mail que está aí na tela e podem mandar também para o nosso WhatsApp que também está aí na tela. Vocês podem usar o e-mail ou o WhatsApp e mandar as perguntas. Não precisa ser exatamente sobre a pergunta sobre as questões do dia. Podem ser sobre qualquer uma das questões que nós tratamos durante os dias da semana aqui de segunda a sexta aqui no programa. Se você quiser assistir esse programa ao vivo também, você pode assistir clicando em TVE pública ao vivo. E daí você assiste no telefone, assiste no tablet, assiste no notebook, no computador, onde você estiver. Você assiste ao vivo o programa Consumidor em Pauta. Quero agradecer a equipe técnica da TVE que nos permite estar diariamente com vocês através da internet mantendo esse programa no ar. Tá bem? Não vou falar muito hoje porque eu tenho muitas perguntas. São muitas e elas serão respondidas todas. Todas as que chegarem aqui serão respondidas. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu tenho um prazer muito grande em falar aqui com a advogada, especialista em direito de família, professora universitária, doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange. Tudo bem? Boa noite, Machado. Como está? Tudo bem? Um abraço especial para a nossa equipe técnica mesmo, sem lembrar. Senão nós não estaríamos aqui hoje passando esta comunicação aos nossos telespectadores. Um abraço a eles também. É verdade. Então tá. Eu quero, antes de começar as perguntas, doutora Solange, ler aqui uma homenagem que vem casualmente lá da cidade de Canoas. E quem nos manda é o Luiz. Ele diz assim, ó, parabéns pelo programa. É excelente. Muito útil e muito esclarecedor. Que bom, não é, doutora Solange, a gente ouvir de vez em quando mensagens como essa que o Luiz nos manda aqui, homenageando e elogiando o programa. Isso realmente faz muito bem para todos nós. É, e só vou te retificar como professora, certo? De vez em quando, não. Acho que nós estamos sempre aí fazendo um excelente programa e nossos telespectadores sempre enviando mensagens maravilhosas para todos nós aqui do programa e especialmente aí para a Tima, Machado. Muito obrigado, doutora Solange. A retificação foi justa e merecida porque realmente as pessoas, é difícil não ter o... Lá no meio da pergunta, eu estou lendo, daqui a pouco eu vejo a pergunta, tem uma homenagem para nós aqui no programa. Isso realmente é muito bom. Tá bem, então? Vamos lá à primeira pergunta. É da dona Heloísa, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, Preciso de uma orientação, pois meus pais faleceram e deixaram um terreno. Somos oito irmãos. Uma irmã mora com a família no imóvel. E outra irmã começou a comprar as partes dos outros. Três já venderam suas partes através do documento registrado. Pergunto, se eu não aceitar, como fica? É legal isso? Não foi feito o inventário, diz a dona Heloísa aqui de Porto Alegre. O que que se tem aí, né, dona Heloísa? É legal, sim, porque nós temos aí uma herança deixada, né, cada um dos seus irmãos recebe a legítima. E o que que nós podemos fazer com essa legítima? Nós podemos vender, entre aspas. Eu digo entre aspas porque é uma sessão de direitos hereditários. Aí a sua irmã, que parece que uma das irmãs ou irmão está, adquirindo dos outros. Então, depois que ela tiver essa escritura de sessão de direitos hereditários, ela pagou por isso, aí ela pode até abrir o inventário. Mas seria interessante que abrisse o inventário e dissessem todo esse procedimento. A senhora não é obrigada a vender a sua legítima, a sua parte na legítima, né? Quanto que a senhora for receber em relação à herança de seus pais. Ninguém é obrigado. Quando terminar o inventário, aí sim a senhora recebe a sua parte e fica lá um condomínio, né? Que se de repente são oito irmãos ou oito são proprietários. E ela, com certeza, está fazendo de uma forma correta. Por quê? Porque entre todos os irmãos, os direitos de preferência sempre serão dos herdeiros. Se é isso e os herdeiros. Ela tem que provar isso perante o Poder Judiciário. Se os herdeiros não tiverem condições, não quiserem adquirir a parte, né? Vender, aí ela pode vender para terceiros, inclusive. Isso aí é uma coisa muito recorrente, né, doutora Zolange? Porque normalmente os inventários são assim... São três, quatro, cinco filhos, dois filhos. E daí eles têm que dividir normalmente, como acontece sempre, né? É, porque são oito irmãos, né? Que falasse no início ali. É um oitavo para cada um. É, um oitavo para cada um. Então cada um tem a sua legítima aí. Então o que os outros já fizeram? Já cederam, através, claro, de uma escritura pública de compra e venda, que é o correto a ser feito, né? Para depois não dar problema no futuro. A próxima pergunta é da dona Maria Regina. Ela mora na cidade de Canoas. Ela diz que gostaria de saber se terei que prestar contas para meus irmãos dos gastos e do valor que sobrar após o falecimento de minha mãe, quando vier a acontecer, sendo que tenho a curatela provisória dela. No momento está a camada, usando alguns remédios para demência e usando fraldas. Estou separando o dinheiro para o funeral dela, pois era o sonho dela não deixar dívidas para ninguém. Sim, eu sou aposentada, minha mãe recebe dois salários e meus irmãos não ajudam em nada, nem com apoio moral. Interessante, hein, doutora Solange? É, eu acho que o pior de tudo aí é o finalzinho desse questionamento, né? Os irmãos, que são os filhos da senhora, é essa que necessita, neste momento, né, de um apoio à irmã, porque a mãe, pelo que ela referiu para nós ali, está com demência. Mas vamos ao direito, né? Realmente, essa senhora é curadora, provisória da sua mãe, a senhora guarde todas as notinhas, tudo que a senhora está de despesa, tudo, tudo direitinho. Eu sempre, quando acontece isso aqui lá no Sajubra, na Ubra, né, o Serviço de Assistência Judiciária da Ubra, ou aqui no escritório, e o meu cliente é o curador, que é o caso, que ela foi nomeada, guarde todas as notas. O importante, interessante e muito bom é a senhora prestar contas de seis em seis meses ou até uma vez por ano, dependendo do valor que a senhora percebe. Porque se a senhora não prestar contas, os seus irmãos podem pedir, inclusive o juiz pode pedir também essa prestação de contas, porque ela está administrando o valor aí que ela percebe, ou se tem mais alguma coisa em relação à despesa. Ou seja, curador é um munos. O que é munos? É um encargo que se tem para gerar e administrar a vida de uma pessoa que, infelizmente, nesse caso, está incapaz. Nós falamos aqui em uma das perguntas, não me lembro se foi nessa ou na anterior, em curatela, doutora Solange. Lá, a produção do programa me fez uma pergunta aqui que eu também não soube responder. Mas como é que eu vou saber responder também se eu não sou advogado? Eu sou apenas jornalista. Curatela é só quando há uma interdição de alguém ou curatela pode ser quando não haja nenhuma interdição? Assim, o que é... Até vamos dissecar isso aí, bem interessante. O pedido é interditar alguém porque não está apto para os atos da vida civil, certo? Nós podemos ter uma interdição, é o processo final lá. Então, a gente, dentro da interdição, a gente faz um pedido provisório para nomear curador provisoriamente por um período. Quando sair a sentença, ele fica definitivo. Então, isso é o curador, né? Ele vai proteger, curar é isso, né? Ele vai proteger aquela pessoa com o encargo que ele está recebendo, né? Então, não sei se me fiz entender. Então, nós temos um processo de interdição. Dentro desse processo de interdição, através de uma liminar, se pede uma curatela provisória. Porque não podemos esperar até o final. Porque lá na interdição, durante toda a instrução desse processo, o que vai ter que ocorrer? Uma perícia para ver se a pessoa realmente está incapaz. E as pessoas incapazes são as que são protegidas pelo curador. E também as incapazes, além disso, vamos um pouquinho no código civil, que são os menores, né? Tem os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Também é nomeado um curador se de repente ficar orto e etc. Que bom. Então, ficou bem esclarecido o que é curatela, o que é curador e quando acontece. A doutora Solange deu uma explicação das, como sempre, né? Das mais brilhantes. A dona Gladys, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte. Meu marido faleceu faz cinco anos. Fiz inventário sobre o valor que ele deixou em aplicação, porque bens imóveis, até então, não tínhamos em nosso nome. O advogado repartiu os 50% entre os filhos e 50% ficou para mim. Agora eu consegui quitar o imóvel que eu e ele fizemos contrato de gaveta anos atrás. Ainda não está no meu nome. E a dona Gladys, aqui de Porto Alegre, quer saber como fica, se ela terá que abrir novo inventário. Não, não, não precisa abrir novo inventário. Inventário é só um de uma pessoa falecida, né? O inventário é buscar todas as coisas, arrolar todos os bens e proceder no inventário. O que ela pode, o que ela tem que fazer agora é procurar o advogado que fez o inventário, se ela ainda faz muito tempo ou não, e pedir o desarquivamento do inventário e realizar a sobrepartilha. Então, o que dá a possibilidade deste bem entrar agora, porque ela não vai conseguir registrar, não vai conseguir, como é que se diz, regularizar a documentação sem abrir o inventário, que com certeza o proprietário lá está e já está falecido. Então, não tem como não abrir o inventário. Então, pedir o desarquivamento do processo e requerer a sobrepartilha. deste bem. Doutora Solange Guinteiro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui, a senhora sabe, ele é bem rápido, é só o tempinho da senhora tomar um gole d'água. Nós vamos e voltamos. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. E eu não sei por que, é um dos assuntos que eu mais gosto nesse programa, eu gosto de todos, mas direito de família e sucessões é um dos meus assuntos preferidos e eu faço com muita alegria, como com alegria eu faço todos os programas durante toda a semana aqui na TVE. Lembrando a vocês que vocês podem mandar as perguntas, esse programa é feito por perguntas e respostas. E vocês podem mandar as perguntas para esses endereços que estão aí na tela, para o nosso e-mail, que é muito fácil, ou então para o nosso WhatsApp, que também é fácil. Você lê uma, duas vezes e já grava o número do nosso WhatsApp. Mande para cá as perguntas, não precisam ser as perguntas sobre o assunto do dia, mas podem ser sobre qualquer assunto que nós tratamos aqui no programa. Todas, eu disse, todas as perguntas serão respondidas. Tá bem? Vamos continuar. O senhor Juliano mora na cidade de Nova Santa Rita, doutora Solange. Ele diz o seguinte, não recebi, não recebi minha parte da herança deixada por minha tia. O inventariante foi meu tio. Os herdeiros são irmãos e sobrinhos, cujos pais faleceram. Também não recebi o formal de partilha. Todos os herdeiros tinham o mesmo advogado que entregou todo o dinheiro para o inventariante sob recibo. O inventariante prometeu distribuir entre todos os herdeiros, o que não aconteceu. E ele quer saber agora, o senhor Juliano, lá da Nova Santa Rita, como posso obter a minha parte, doutora Solange. Bom, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é constituir um advogado, um defensor, para buscar os seus direitos, porque o inventariante tem responsabilidade, e a gente chama de um direito em latim, o munus, o encargo de gerar, administrar e pagar todos os herdeiros. Nesse caso aí, ele deve receber por direito de representação porque ele é sobrinho, ele fala em tio. Então, no mínimo, o pai teria direito de receber essa herança. Então, ele procura um advogado para buscar, fazer ele prestar as contas para que ele verificar onde é que está o dinheiro e cobrar, sim, a parte dele. Inclusive, pedir o desarquivamento do inventário e a cópia do formal de partilha que ele não recebeu. Então, ele pode cobrar, sim, a parte dele do inventariante, que ele responde, inclusive, pelo seu patrimônio, que ele deveria ter pago todos os herdeiros. Bom, para isso, ele precisa primeiro falar com o advogado, não falar, sei lá, ou constituir um novo advogado para que ele cobre desse inventariante aí o que não foi pago. É isso? É, porque quando se faz, isso mesmo, quando se faz o inventário, o juiz dá uma sentença homologatória. O que é uma sentença homologatória? É um título executivo judicial. Então, lá está escrito fulano recebe tal, ciclano tal, todos os herdeiros estão lá, porque tem uma sentença do juiz de uma partilha de bens, de todos os bens deixados. Então, ele tem que desarquivar o processo, realmente constituir um advogado, quem é de confiança, todo profissional deve ser de confiança, pelo menos, sabemos disso. E aí, lá ele vai tirar o formal de partilha que é uma sentença judicial. E essa sentença judicial, que é um título executivo judicial, ele pode fazer um cumprimento de sentença e cobraram do tio aí que não pagou. Doutor Solano, eu vou lhe contar uma piadinha agora aqui, mas é envolvendo advogado, mas não tem nada a ver com a senhora, mas é só... Ah, tá bom. Só para dar um exemplo de advogado, que duas pessoas se contaram e uma perguntou para a outra, tu conhece aquela piada do advogado que entrou no céu? O cara disse, não, não conheço. O cara disse, não, não, podia conhecer mesmo, o advogado não entra no céu. Isso é uma brincadeira, a vida do Solano. Sim, ainda bem que tu já fez uma preliminar de brincadeira aí, senão já ia ser uma ação judicial. Ao vivo e gravado, eternamente. Tá bom. Vamos lá então para a pergunta que vem de Santa Cruz do Sul. A pergunta é mandada pelo senhor Evilásio. Me separei e fui condenado a pagar 30% do meu salário. Tive um aumento salarial e a pensão também aumentou. Fui obrigado a mudar de empresa e o salário diminuiu um pouco. Minha ex-mulher acionou a justiça e ganhou, passando a ser descontrado, mais de 40%. Agora o dinheiro chega no banco e a justiça imediatamente saca o valor correspondente. É legal uma cobrança de mais de 40% do salário, doutora Solange? É o que pergunta o senhor Evilásio. É. A colocação, nós temos dois viés aí. Inicialmente, ele passou a pagar 30% do salário dele. Então, 30% em princípio, se ele ganhar mil reais, vamos fazer 30% é 300. O que deve ter acontecido? Porque ele nos coloca que aumentou, diminuiu, ele passou a receber menos, como a maioria das pessoas, em razão, infelizmente, dessa COVID. Muitas coisas na nossa economia aconteceram. Então, o que acontece? Ela entrou com uma ação revisional e houve, ele teve uma defesa aí. Aí que está a defesa que a gente coloca, é contestar, ele dizer, eu não tenho condições de pagar isso, porque ele também tem a possibilidade, ele também tem que ter a possibilidade de sobreviver com o salário dele. Então, é importante ele verificar isso, por que que ele foi condenado em 40% dos vencimentos dele. E aí, eu já tenho, pela experiência que se tem, o que que ela deve ter postulado? Inicialmente, ele devia pagar 30% do salário mínimo, ele daria 300, e hoje, os 30% do valor pode ser inferior, dependendo de quanto que ele ganha. Então, o que que ela quis buscar e, a meu ver, pelo que ele está nos dizendo, conseguiu? Mais ou menos, ele continuar pagando o que pagava antes. E aí, hoje, significa 40% do valor do salário dele. Então, acho que isso foi. E é possível, sim, quando há necessidade da criança, do filho e a possibilidade do pai. Mas ele teve todo o direito de defesa, a meu ver, aí, a não ser que ele não tenha contestado a ação judicial. esse negócio de diminuir salário com a pandemia é tão grande que hoje eu vivo só do salário da Ana. Tudo que a Ana ganha, ela passa para mim e eu vou gastar. Ah, é. Tá bom. Eu vou acreditar. Tá bom, Rocha? Tá bom. Tá bom. É, diz que jornalista me não entra no céu, não é, doutora Solange? É. Jornalista me não entra no céu. Me aguarde no próximo programa. Me aguarde, uma piada do jornalista. tá bom. A dona Sandra mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, depois de ser casado durante muitos anos, agora quero me divorciar. Fui informado que o divórcio tem que ser feito sob o acompanhamento de um advogado. Mas eu não quero tal acompanhamento. gostaria que me informassem se posso me divorciar sem um advogado. Pode, doutora Solange. Olha só, eu sou advogada e sou mediadora judicial e sou professora universitária. Isso é importante eu dizer para responder para a nossa telespectadora, a Sandra. Certo? Se for pelo meio judicial, ou seja, lá pelo poder judiciário, há a necessidade de constituir um advogado, um defensor, um assistente jurídico. Isto sim. Mas, se não quiser constituir um advogado, como ela está nos dizendo aí, ela pode procurar a pré-mediação. Então, a gente chama de pré-processual. Não existe um processo judicial ainda perante o juiz. E o que é a mediação pré-processual? A mediação, nós temos lá um mediador, o qual ele é capacitado para isso, ele vai criar uma câmara a qual ele está capacitado para atender as pessoas e fazer o acordo. Porque a mediação é isso, né? O mediador não vai dizer olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Geralmente, seria bom ter um advogado até porque o mediador ele está ali, ele vai facilitar toda a abordagem em relação ao casal, né? Porque se eles querem se divorciar, os dois estarão ali para decidirem o que eles querem fazer com a vida dele, né? Pagar alimentos, partilhe, etc. Quem divorcia é isso, voltar a usar o nome de solteira e por aí afora, certo? Então, o que ele pode fazer? Ele pode procurar, sim, e aí não há a obrigatoriedade, isso é importante dizer, da presença do advogado. Não sei se me fiz esclarecer, porque isso é na mediação, a mediação pré-processual, certo? Então, não há a obrigação do advogado, é facultativo. Tá certo. A próxima pergunta vem da cidade de Canoas, doutor Zolange. A dona Wanda, ela diz o seguinte, peço que me esclareçam o seguinte, tem um filho que por ser aposentado por invalidez, ganha um benefício do INSS. Ele tem uma filha de cinco anos que vive sob a guarda da mãe. Acontece que a mãe da criança não tem endereço fixo e meu filho, assim como nós, ficamos impedidos de ver a menina. gostaria de saber o que devemos fazer, diz a dona Wanda, que mora na cidade de Canoas. Olha, dona Wanda, sim, o que eu vou lhe dizer? O seu filho tem o direito de ver a filha, seu neto ou neta, ou seus avós também. Então, o que vocês podem fazer é procurar o Poder Judiciário para regulamentar as visitas, é um direito de vocês, do pai, então nem se fala dos avós também, regulamentar as visitas e lá no juízo pedir para oficiar para lugares onde ela pode estar. Se, de repente, ela está no Rio Grande do Sul, a gente sempre pede para oficiar quando não localiza as pessoas para o título eleitoral, porque todo mundo vota. Então, alguns lugares para CE, DMAI, todo mundo tem um telefone celular hoje para comprovar onde é que a pessoa mora. mas há necessidade de saber do endereço do réu até para ir buscar a criança e realizar as visitas. Doutora Solange Guinteiro, eu tive um prazer muito grande, a senhora sabe perfeitamente que eu gosto muito do direito de família e tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui no programa que, infelizmente, terminou porque o nosso tempo é curto. Volte sempre, doutora Solange, não me abandone nunca, tá bom? A senhora vá lá para a canoa, para a bá. na próxima vez eu vou trazer uma piada de jornalista, minha guarda. Um abraço a todos, uma boa noite, muito obrigada pela chamada para participar do programa. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui, vou apresentar mais um consumidor em pauta às 18 horas. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.